Música Te vejo com ela e isso me machuca Acho que deveria parar de pensar em você Talvez era de tudo que eu precisava, talvez isso seja um sinal Oh baby, eu me estive cegada, pra realidade, baby me diga Pra cada pessoa que eu olho, vejo você com ela Era a cena que queria comigo, me diga, era tudo real, eu imaginei Pra cada pessoa que eu olho, vejo você com ela Era a cena que queria comigo, me diga, era tudo real, eu imaginei Era tudo real, eu imaginei Banda Blush Banda Blush, envolvendo você Jovem Nassi, o garoto das produções Vem de Patrick A Mural do Distrito Te vejo com ela e isso me machuca Acho que deveria parar de pensar em você Talvez era de tudo que eu precisava, talvez isso seja um sinal Oh baby, eu me estive cegada, pra realidade, baby me diga Pra cada pessoa que eu olho, vejo você com ela Era a cena que queria comigo, me diga, era tudo real, eu imaginei Era tudo real, eu imaginei Talvez era de tudo que eu precisava, talvez isso seja um sinal Oh baby, eu me estive cegada, pra realidade, baby me diga Pra cada pessoa que eu olho, vejo você com ela Era a cena que eu queria comigo, me diga, era tudo real, eu imaginei Pra cada pessoa que eu olho, vejo você com ela Era a cena que eu queria comigo, me diga, era tudo real, eu imaginei Ela é tudo real, eu imaginei Era tudo real, eu imaginei Eu sei